Diretor Executivo do Serviço Autônomo Medicamentos e Equipamentos Saúde e Casames Santana Martinsa Teten mas que estoque equipamentos hiracné limitado, mas becer esforço de distribuir saçã hiracné, Robalansu, Rode Nune, Centro Saúde Roto Bele Retang, Nune, Belehalo Prevenção da Covid-19. O processo de distribuição de produtos ciranebema, coraxne e hirane, no dar programa de continuação de atividades de nevema durante o Sámes de distribuição. E hoje é especial para o apoio de nevema para a doação de maior população do povo chinês. O sistema de nevema que hoje é distribuído, mas é o bolo de PPI, Personal Protection Equipment, e também é composto russi, e também é o oculo, a rua é o bolo de termos de face shields, e também é o selo com a lua, e a máscara, e não é mais a garota, e a roupa não é mais o que é, mas não é mais o que é, não é mais o que é, não é mais o que é, mas o que é, não é mais o que é, mas o que é, não é mais o que é. Diretor Sámes ne explica a preparação para a distribuição de Rahuquedas e é sábado, no domingo, semana, Cotuc. E hoje, equipa técnico cira, já há toda a mobilização para a região rata, não é bem como a gente definir assim. E aí, equipa ainda, se sai o chino, para a região leste, mas já há toda a zona hera, para Manatuto, Viqueque, Baucal e Balautem. A equipe da CELU é a parte de Aileu, Bairro Aileu, Mauvici, Manufari, Ainaru, Nova Cova Lima. A CELU é a parte de Dili, Hermera, Likiça, Bobonaro e incluímos o Bairro Raioa. Santana Martins informa que o RACNEDÃO TOTAL CENTRO SAÚDI NBI, menos o SINENG NULU, incluímos o Centro Saúde Internamento CIRAL. Xenia Fernandes, Jacinto Fuca, GMN.